Lemeiro! Oh! Lemeiro! Oh! Gare e em vincel! Lemeiro! Em nossa paixão! Lemeiro! Oh! Lemeiro! Oh! Gare e em vincel! Lemeiro! Em nossa paixão! Lemeiro! Oh! Oh! E faz o gol! 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 Agora vamos pedir aqui a toda a gente para cantar essa música conosco! Lemeiro! Oh! Lemeiro! Oh! Gare e em vincel! Lemeiro! É nossa paixão! Lemeiro! Oh! Lemeiro! Oh! Gare e em vincel! Lemeiro! É nossa paixão! Lemeiro! 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 Tchau, tchau, tchau.